Muito feliz, acho que hoje eu sou o cara mais feliz do mundo, só por estar aqui novamente vestindo essa camisa. Então espero também que o professor possa fazer um grande trabalho, a gente está aqui disposto a ajudar ele e a gente tem um grande ciclo pela frente. Então acho que a gente vai fazer um grande trabalho com o professor, porque é um professor vitorioso e a gente vai aproveitar o máximo possível para poder ajudar a ele e ele com certeza vai estar nos ajudando também. Esse hotel aqui foi o primeiro que eu fiquei aqui, fiquei um mês hospedado aqui, antes de arrumar a casa aqui no Watford, logo quando eu cheguei. Então eu já me sinto em casa, hoje mesmo fica 15 minutinhos da minha casa aqui, que eu moro agora, então acho que aqui estou perto de tudo e estou muito feliz de estar aqui. Ah, pois é, até avisei o Madison lá que a gente vai pegar ele, que lá dentro do jogo não tem negócio de amizade, então espero que a gente possa fazer um grande jogo aí, de preferência com a vitória. Obrigado.